Que hoje nos dão a honra, né, das presenças aqui no programa ensinando duas coberturas deliciosas de pizzas. Antes de fazer essa cobertura de chocolate com banana deliciosa, eu queria saber um pouquinho da história da pizza abessa. Bem, a pizza abessa ela existe há 10 anos, vamos completar 10 anos esse ano, né. Nós começamos com uma sorveteria em Brasília, hoje nós temos 4 lojas de sorveteria virou pizzaria. E há 3 meses a gente inaugurou a primeira loja fora de Brasília, que fica ali na rua Terezina, no Adrianópolis. E a gente tá trazendo pra Manaus outro conceito em termos de rodízio, que a gente trabalha com uma carta de cardápio muito grande. A gente tem mais de 60 tipos de pizza, a gente tem também pizza de cachaça, a gente tem pizza de sorvete, pizza de rapadura com queijo coalho, que inclusive nós ganhamos o Campeonato Brasileiro de Pissaria no passado com essa pizza. Olha que legal, super diferente. Então eu sou suspeito pra falar, né, mas acredito que quem já foi lá e quem ainda não foi vai gostar, entendeu? E a gente veio aqui justamente pra mostrar um pouco do nosso trabalho, tá certo? E ver o que o pessoal vai achar, como provar nossas pizzas. Eu adoro mostrar novidades aqui no programa. Eu sei que fica a pizza aberta, eu fiquei em frente ao banzeiro do nosso amigo Felipe. É, fiquei em frente do nosso colega Felipe, nosso parceiro. Não é? Que tá sempre por aqui. E ali tá se tornando um ponto, né, de restaurante. Gastronômico, é verdade. Um ponto gastronômico ali pelo Vieira Alves, da Adrianópolis, um lugar charmoso da nossa cidade. Vale a pena conhecer, então. Olha só que pizzas deliciosas. Nós estamos com a nossa pizza no forno, né, Breno? Vamos mostrar aqui o detalhe? Que a pizza tá linda, olha, tá prontinha pra tirar. Prontinha, prontinha. Vamos tirar essa pizza? Vamos, tem um paninho ali. Tirar a pizza que tá pronta pra mostrar aqui pra vocês. Tá cheirosa demais. Olha só a massa fininha, fininha a massa. Delícia, gente. Olha, crocante. Eu vou já provar, hein, vou já provar. Essa foi feita com pimenta de cheiro, também uma cobertura bem diferente pra você fazer em casa. Vamos então colocar aqui e aí a gente vai fazer a nossa cobertura de chocolate. Não é uma cobertura de chocolate diferente. E eu soube que é super pedida lá na pizzaria, né? É verdade. Essa aqui é o carro-chefe da pizzaria, né, que é uma pizza de banana. Banana nanica, pode ser também qualquer tipo de banana, porque senão a banana não fica, ela fica muito espalhada na pizza, ela não fica inteira. Ah, legal. E pra isso a gente tem uma calda que a gente prepara, uma calda muito simples, mas quando você adiciona um sorvete junto com a pizza fica uma coisa muito diferente. Deixa eu passar então os ingredientes rapidinho. Nós vamos começar ali com a mussarela, 220 gramas de mussarela. Tem o caramelo a gosto, duas bananas fatiadas, canela a gosto também, aí tem sorvete e a calda de chocolate também a gosto. Vamos aqui então começar pelo creme de leite? É, vamos começar a fazer a calda, né? A calda a gente vai colocar aqui o creme de leite, tá? Ah, e tudo que leva creme de leite eu gosto, eu acho que suaviza tanto o sabor, né, Josué? Com certeza. E só, incrementando mais o que eu já estava falando, que lá na pizzaria também tem a pizza beça, aqueles clientes que não podem comer qualquer tipo de ingrediente, aí escolhe o ingrediente e a gente faz a pizza do jeito que o cliente pedir. Personalizado. Com certeza. Olha que legal. E se você também quiser fazer a sua festa, a sua festa, o aniversário, lá nós tem um salão de festa que está aberto todo dia para nós receber todos os clientes. Legal, Josué. Também mais um espaço aí então para você fazer as comemorações. Após o creme de leite a gente vai adicionar o Nescau, né, até que ela fique, vire uma pasta. Aham. Tá certo? Vamos fazer aí com o achocolatado, coloca no creme de leite e vai fazer aquele creme delicioso. O creme de leite vai suavizando, né, o chocolate. E aí você vai misturando. Isso aqui é a alegria da criançada lá na pizzaria. Alegria, né? Eu imagino. Muita gente que vai só para provar. Até as crianças grandes aqui do programa estão felizes em ver assim tanto chocolate. O chocolate, ele traz felicidade, né, gente? Já está comprovado que o chocolate, além de energia, ele deixa as pessoas mais felizes. Diversas pesquisas aí já comprovaram. Isso, pega a pizza. Olha só que bonito. A pizza está pronta aqui. Nós já deixamos uma pizza preparada, né, Josué? Pode trocar. Já com a nossa banana fatiada. E aí já está prontinho. É, agora nós vamos colocar a calda já estando pronta. A gente vai preparar a pizza para ser servida na mesa para o cliente, né? Então a gente trouxe aqui um dos tipos de sorvete que a gente trabalha. Esse aqui é o sorvete de creme. Tá certo? A gente serve ele na pizza. Ai, que delícia. E a gente pega a calda quente e vamos jogar em cima dessa pizza. Tá certo? Dá para sentir assim em casa. E aí a gente coloca uma pazinha de sorvete e serve. Está pronto com o rodízio. E olha, vai comendo, vai primeiro tomando sorvete, depois vai comendo a pizza, a massinha. Que delícia, hein?